Olá, João Catarré, com 43 anos de idade, enfrenta diariamente a sua batalha contra o cancro, contando com o apoio coloroso de colegas e amigos. Recentemente, durante a gala dos Globos de Ouro, Sara Matos e Marina Monteiro prestaram uma convivente homenagem a este ator que tem estado afastado das redes sociais desde março. Catarré não deixou de expressar o seu profundo agradecimento no Instagram com palavras emocionantes. Diz e cito Recebi-o emocionado com todo o carinho com que chegou até mim. Agradeço do fundo do coração. De acordo com informações da revista TV Guia desta semana, João Catarré está agora em casa após um longo período hospitalizado em processo de recuperação. Embora o caminho pela frente seja longo, está otimista. Sara Matos, que manteve contato com ele, afirma que tudo está a correr bem. No mesmo sentido, o elenco com o qual trabalhou nos últimos meses recebeu a mensagem de que Catarré está melhor e vai continuar a ser acompanhado por médicos no hospital, permanecendo em repouso. Apelado das notícias que sugeriram o contrário, João Catarré não esteve à beira da morte. É um processo doloroso, mas ele está a ganhar força a cada dia. Os seus amigos e colegas têm confiança de que ele vai superar este desafio. A história de João Catarré é um testemunho de determinação, apoio e esperança, que inspira a todos. Obrigada por assistir.